A Escola Unidos da Tamandaré é a grande campeã do Carnaval de Iguarateguetá com 298,9 pontos. A Embaixada do Morro ficou com o segundo lugar seguida de perto pela Acadêmicos do Campo do Galvão. Foram 30 jurados que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo para assistir aos desfiles. A Tamandaré levou para a Avenida Unor-Deste. Os 800 integrantes destacaram as festas, os mitos e os cangaceiros. Dois carros da escola chamaram a atenção pela altura. Dez metros cada um. Segundo a organização do evento, foram gastos 300 mil reais. É o décimo título da escola desde a fundação em 1967. Em 2012, vale lembrar que a Tamandaré também foi a vencedora do Carnaval de Iguarateguetá. Parabéns! Confira agora a previsão do tempo. Venceu com formação de nevoeiros, mas logo essa nebulosidade se dissipou e o tempo fica aberto. A possibilidade de chuva entre moderada e forte agora à tarde, que virá acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. Hoje, as máximas na Serra da Mantiqueira vão chegar aos 26 graus em São Bento do Sapucaí, 28 em Jacarií, 29 em Cruzeiro e 32 em Ubatuba. E após a passagem de uma frente fria na região, os ventos voltam a aumentar a sensação de frio. Imagine só ter uma casa totalmente ecológica. Bom, isso já é realidade em uma residência do bairro Urbanova, em São José dos Campos. A construção foi projetada para gerar energia solar. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, só existem no Brasil 75 casas do tipo. Não é apenas a arquitetura moderna que diferencia esta casa das demais, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. O imóvel é autossustentável. A energia que faz as lâmpadas, o chuveiro e os eletrodomésticos funcionarem é gerada pelo próprio imóvel. O segredo são estas sete placas instaladas no telhado, que transformam a luz do sol em quilowatts. Esse sistema, através de uma reação química, capta a energia do sol e transforma em energia elétrica. Então a gente tem um sistema aqui capaz de gerar 200 quilowatts hora a mês, que é mais ou menos o que uma família de quatro, cinco pessoas, que é o que deve morar nessa residência, deve consumir. Mesmo com chuva, tendo radiação solar, tendo claro o dia, existe produção de energia solar. Claro que com uma eficiência menor, mas continua tendo geração. Daniel investiu 25 mil reais no sistema, dinheiro que em até 10 anos poderá voltar para o bolso dele. A energia gerada pela casa será contabilizada por este medidor bidirecional. Se a produção for suficiente para o consumo do imóvel, o proprietário não vai precisar pagar a conta de luz. E a energia excedente também poderá ser compartilhada. Toda energia excedente é conectada ao sistema da concessionária. E aí fica disponível para a concessionária fornecer ao sistema dela. Então, em larga escala, a hora que a gente tiver uma cidade totalmente conectada com energia solar, a concessionária não precisaria comprar essa energia de uma hidroelétrica, de uma termoelétrica. O imóvel tem 370 metros quadrados de área construída, distribuídos em dois andares, com quatro suítes e cozinha americana, integrada com as salas de estar e de jantar. A obra, ainda em fase de acabamento, também foi executada com materiais diferenciados, voltados para a sustentabilidade. A estrutura dela é metálica, então a gente preferiu usar aqui materiais que não gerassem resíduo na casa. Então, a gente teve um resultado de uma caçamba de entulho na casa e a gente utilizou dois caminhões de entulho aqui para aterramento da casa. Então, a gente utilizou aqui a estrutura metálica, que é uma estrutura rápida, montada em poucas semanas. A gente utilizou a laje steel deck, que é uma laje que não precisa de escora, né? E trabalhamos com as tubulações hidráulicas e a parte elétrica toda aparente, que não gerou resíduo na casa, né? Além de grandes janelas que facilitam a entrada de luz natural, A casa também conta com uma rede própria de captação de água de chuva, que é armazenada nesta caixa de 3 mil litros para ser utilizada na irrigação do jardim. A gente capta a água da chuva, a chuva desce, vai para uma caixa, nessa caixa ela fica armazenada. A gente tem um sistema programado para acionar algumas vezes por dia e tem um sensor de chuva. Ou seja, quando chove, esse sistema não precisa ser ligado, né? Ele é um sistema inteligente, o dono da casa não precisa ficar se preocupando Se vai ter excesso de água ou se não vai chover, ele pode ficar tranquilo que o sistema funcione sozinho. Na Alemanha já existem cidades inteiras alimentadas por energia solar. E aqui no Brasil, onde o sol brilha o ano inteiro, apesar do grande potencial, essa nova tecnologia ainda é pouco utilizada. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, iguais a esta, existem apenas 75 casas em todo o país. A residência é a primeira no Vale do Paraíba a utilizar o sol como fonte geradora de energia. Isso está chegando só agora no Brasil por conta de uma resolução da ANEL de 2012 que obrigou as concessionárias a receber essa geração de energia. Até então, para eu ter um sistema de energia solar, eu teria que ter um conjunto de baterias que tornava o sistema mais caro, de mais difícil manutenção. Então, de 2012 para cá, com uma regulamentação, já possibilitou que se viessem instalações desse tipo. Tem barateado a cada dia que passa o preço dos painéis, o preço dos quadros do sistema inversor de frequência. Então, a tendência é de haver um crescimento muito grande do número de casas conectadas à rede. E olha só uma curiosidade, uma casa desse tipo aí da reportagem pode sair até 700 mil reais. O Bande Cidade chega ao fim, boa tarde para você.